19 de novembro é dia do cordelista, uma data para celebrar esse memorável artista, que por ser grande representante desse gênero literário, merecia mesmo era um título honorário. A data homenageia o rei dos poetas populares, Leandro Gomes de Barros com versos tão singulares, as rimas impressas nos folhetos fizeram dele o pioneiro, que levou o cordel da Paraíba a todo o povo brasileiro. Temas diversos permeavam as linhas do escritor, política, sociedade, cangaço, religião e amor. Esse homem arretado deixou um grande legado, poemas publicados e um talento que nunca foi superado. E para divulgar seu trabalho, tornou-se empresário, nas letras era mesmo um nobre visionário. De modo único, nos livretos pendurados em cordas ou barbantes, eram vendidas as histórias contadas pelo poeta viajante. Para Drummond, príncipe dos poetas, era o que cabia ao paraibano, que servia sonho e sátira em cenas do cotidiano. A influência de Barros alcançou sua figura enaltecida, o escritor ariano Soassuna em O Alto da Compadecida. Para além do tempo, a literatura ganhou grandes cordelistas, como o milanês em Pernambuco e mestre azulão na Paraíba, de Patativa do Açaré a Braulio Bessa no Ceará, e tantos artistas anônimos recitando e divulgando a cultura popular. História Hoje, redação Beatriz Evaristo, sonoplastia M. Cias Melo e apresentação Dilson Santa Fe. Digital, a sua rádio.